Fala Likers, Bruno Luiz aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade do aplicativo Like. Fica comigo até o final do vídeo, que lá no final eu tenho uma surpresa pra vocês, mas antes de eu passar todo esse conteúdo, se inscreva no canal, pessoal, é de graça, não paga nada. Eu tô postando vídeo aqui todo santo dia sobre o Like, são dicas, estratégias, então aperte esse botão vermelho aí, agora chega de enrolação, roda a vinheta. Pra você que quer ser contratado pelo aplicativo Like, eu vou deixar um link aqui na descrição onde vai ter um formulário que você deve preencher, que vai ser encaminhado para o Like. Você que tem conta com menos de um mês e é maior de idade, você tem os requisitos para fazer parte da equipe Like como host contratado, então vai lá, preenche, vai estar no primeiro link da descrição aqui. Pessoal, é o seguinte, preste atenção nesta novidade do aplicativo Like. Isso mesmo, é uma novidade em primeira mão que eu vou passar aqui pra vocês. Já tá ativa pra muitos perfis, se pra você não tá ativa ainda, vai ativar, aguenta coração. O que que é essa nova função? Essa nova função permite que você mande presente pras pessoas em forma de feijão. Sabemos que antigamente você tinha que pegar os feijões que você tinha e trocar por diamantes. Hoje não, hoje já existe presentes em forma de feijão que você pode dar pras pessoas. Isso mesmo, o mínimo de cada presente em feijão é de 4 feijões. E ele cai na conta da pessoa sim, como o feijão da pessoa que você presenteou em live. Olha que top, atualmente existe só apenas 2 presentes, porque tá em fase de teste, tá liberando aos poucos. Existe uma rosinha, que eu vou deixar circulada aqui nesse print, e um anel que vale 70 feijões. Mas é uma grande novidade, porque muitas pessoas não tinham aquela prática de ficar trocando toda hora. Aí agora ela pode pegar o feijão que ela ganha e presentear a pessoa sem precisar trocar por diamantes. Olha que top, todo dia o Like tá inovando com as suas aplicações. Eu tô gostando muito e essas novidades, elas vêm pra ajudar os criadores de conteúdo, pra todos os hosts, pra todos os usuários do aplicativo Like. Olha que top, se essa função já aparece pra você aqui, comenta nesse vídeo aqui embaixo, pra gente ficar sabendo dessa novidade que tá sendo disponibilizada para todos. Antes de eu finalizar esse vídeo aqui, eu vou deixar duas indicações minhas aqui no link da descrição. Uma das indicações vai te ajudar a ganhar dinheiro através do YouTube, e outra vai te ajudar a montar um negócio através da internet. Essas duas indicações top vão estar aqui no link da descrição. E eu também vou deixar um vídeo aqui no card, ensinando você a como pegar baú. Um videozinho lá show de bola, que vai te ajudar bastante a pegar dimas dentro do aplicativo Like. E ao final desse vídeo vai ter uma playlist, onde só vai ter vídeos relacionados ao Like, e uma sugestão do próprio YouTube pra você. Espero de coração ter te ajudado com este vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma